E muitos donos de postos de combustíveis estão aproveitando a greve dos caminhoneiros e elevaram os preços de forma abusiva. O Procon Goiânia já começou uma fiscalização. Em todos os postos que visitamos, os motoristas estavam revoltados com a subida desenfreada dos preços dos combustíveis. A gente acaba pagando o bolso, mas não pode jogar só a culpa em donos de postos. O governo tem sua grande parcela de culpa também. Então a parcela do governo e a culpa também dos empresários oportunos. A gente depende do combustível e tem essa pouca vergonha. Acontece isso aí, quem paga o pato é a gente. Não era para menos. Neste posto, o etanol é encontrado a R$ 2,74 e a gasolina R$ 4,57. Neste outro, o etanol a R$ 2,79 e a gasolina R$ 4,69. E assim foram seguindo os reajustes. Neste aqui, a placa do etanol mudou de R$ 2,69 e aumentou R$ 0,10. Para tentar barrar a escalada dos preços, servidores do Procon Goiânia reforçaram a fiscalização em vários postos de Goiânia. Nós estamos requisitando as notas fiscais das últimas compras, verificando os preços litro por litro de combustível, verificando o estoque dos combustíveis nos postos, vamos fazer os cálculos e verificar esse aumento. Se for um aumento abusivo, claro que a gente vai tomar as providências que devemos tomar. O próprio Sindiposto, o Ministério Público e o Procon Estadual chegaram a emitir uma nota juntos em que repudiam a atitude dos postos de combustíveis. Ainda de acordo com o Procon Estadual, estão sendo acompanhados e também estão sendo fiscalizados estes postos que acabaram praticando preços abusivos e eles estão sujeitos a várias sanções, inclusive multa.